Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Olá, meus queridos amigos! Mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Você sabe que aqui no nosso bate-bola, você pergunta, a gente responde. Manda sua pergunta lá para o institutonamastê.com.br, tá bom? Para a gente responder. Gente, inevitável essa pergunta chegar. Eu já estava esperando ela aqui. Enfim, é inevitável. E é por isso que eu vou trazê-la para vocês. Ricardo, por que Deus se omite ou permite que situações como essa que estão acontecendo na Ucrânia aconteçam? Onde está Deus? Simples assim. E nosso ouvinte pede para não se identificar e naturalmente eu vou respeitar o pedido dele. É um rapaz. Nossa resposta. O mesmo Deus que observa essa situação é o Deus que tem observado eu e você negando o perdão às nossas famílias, negando a atenção plena no momento presente, agindo de maneira equivocada e ainda assim estando ao nosso lado através das linhas do tempo para nos ajudar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Gente, a gente não pode se esquecer que as nações, elas são um conjunto dos seus povos, das suas pessoas, dos seres que estão encarnados nelas. Então é lógico que nós somos frutos das nossas escolhas, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. E a gente sabe que do ponto de vista kármico, por um motivo ou por outro, nós somos atraídos a vivenciar determinadas experiências que tem por finalidade ou corrigir erros do passado, que nós mesmos fizemos, ou potencializar aprendizagens para o presente, porque essas situações vão ser transitórias e iam de passar. De um jeito ou de outro, nada ocorre por acaso. É lógico que a guerra, como qualquer ato de violência amplamente condenável sob o olhar atento do pai, e acredite, o olhar do pai é muito atento, jamais vai deixar de passar batido perante a lei divina. É claro que aqueles que dão causa a uma guerra evitável, aqueles que infelizmente se posicionam a favor da agressão, sempre são responsáveis diretos pelo mal que estão causando e pelos problemas que vai advir a partir daí. Só que eu só quero te lembrar, quando eu falo te lembrar, para todos vocês, para todos nós, que guerra não acontece apenas quando um país invade o outro, o que infelizmente nós temos diversas vezes visto no decorrer dos últimos milênios. Pequenas guerras têm acontecido no Oriente Médio, as pessoas não falam, porque a mídia não está com tanto foco, mas estão acontecendo lá, na África. Nós temos guerras civis, através de tráficos de droga e de graves problemas sociais que alguns países passam, causando muitas mortes e conflitos internos, não é verdade? E talvez pior que tudo isso, que seja a base de tudo isso, nossa guerra interna. Falei disso na pílula da manhã, não vou repetir agora. Mas a gente tem essa guerra interna. Sabe, quando você não se ama, você não se perdoa, ou quando você externa essa agressividade, não compreende o irmão que está do lado, é agressivo a ponto de entrar num conflito desnecessário, por causa de política, religião, economia, futebol, esporte, enfim, seja lá o que for. Então, nós somos corresponsáveis por esse processo todo. E aí, voltando à pergunta, onde está Deus? Deus age através do tempo que Ele nos oferece para colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus está na nossa inteligência, para que a gente tome decisões mais sábias e se posicione em favor do tipo de vida que a gente quer ter. Deus está na reencarnação que Ele nos ofereceu de novo, para que a gente possa aprender a se reajustar em relação ao passado. E, acima de tudo, o Pai Celestial, gente, está em todas as formas de vida, está na lei divina, não é? Que assiste tudo, como dissemos agora há pouco, com muita atenção, providenciando pela lei de causa e efeito, que cada um de nós colhe aquilo que planta, a fim de a gente poder despertar, né? Com muito mais sabedoria para lidar com os desafios que a vida nos traz. É lógico que é muito triste, né? Em pleno século XXI, a gente não tem notícias de qualquer tipo de violência. Sejam violências graves, que ultrapassam os campos da mídia, e chegam a vários lares, né? Que parece que é só essas, mas existem tantas, de tantas formas, inclusive ofensas que a gente diz em relação a alguém, pequenas atitudes, né? Que podem destruir a esperança de alguém. Então, nós também causamos guerra, mas nós também podemos ser agentes de paz. E Deus está aí, esperando que você seja um agente de paz, que eu seja um agente de paz, não é, meus amigos? Que nós possamos começar a curar as feridas do nosso planeta através do perdão, através dessa paz interna que a gente vai em algum momento aprender a ter e a cultivar, jogando água no fogo, não é? Trazendo o amor para poder vencer todo o ódio. Então, como eu disse pela manhã, vibro por todos que estão direta e indiretamente envolvidos em mais um conflito no nosso planeta, mas sempre pedindo a Deus e confiando no Pai para que o seu amor e a sua bondade se estabeleçam sobre nós, né? De maneira sábia. E que a gente possa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver o quanto antes. Tá bom? Muito obrigado, viu? A você pela pergunta e a vocês todos também pelas perguntas. Gente, lembrando, amanhã estou esperando vocês, né? Nove e meia. A gente começa o nosso projeto fantástico do Vida Plena e Abundante. Amanhã e domingo nós vamos estar juntos e eu tenho certeza que vai ser incrível, tá? Então, a gente não vai ter Evangelho no Lar amanhã e domingo por causa do projeto, mas o Evangelho no Lar, inclusive em inglês, né? Ele volta na semana que vem, no domingo da semana que vem e no sábado. E segunda-feira, claro, a gente está junto, de volta normal, dez e meia no Evangelho, com a benção do Pai, correto? Beijo grande no seu coração e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. E aí E aí